Se Joga no Jogo Uma das mais recém-lançadas Então os dois Já caíram nas graças do pessoal O Buu sempre muito útil em alguns modos A Jack está se mostrando Um grande destaque Ela até teve que tomar alguns nerfzinhos Mesmo já recém-lançada Porque ela estava se destacando Bastante também Mas vamos lá, vamos descobrir onde é que Um se encaixa melhor do que o outro Onde o outro se encaixa melhor do que um Enfim, vamos fazer toda aquela nossa regra Do comparativo e eu vou começar Pelo Buu, já que ele está conosco Desde o começo O Buu é um tanque muito útil Ele tem uma espingarda muito forte E uma ult que faz ele correr E destruir tudo Acredito que de tudo que o Buu tem A ult é a coisa mais Desvantagiosa Porque ela é muito útil em alguns momentos E muito desnecessária Em outros momentos Eu já vou te explicar, é o seguinte A ult dele, ele sai correndo, destruindo tudo Empurra inimigos Causa dano Mas assim O que acontece, né? O lado bom dela É, por exemplo, você Conseguir dar um dash Empurrãozinho Nos inimigos E também conseguir dar dano Você consegue impedir, por exemplo No football Quem está segurando a bola Do time inimigo Você consegue fazer com que ele Solte a bola, né? Então Se ele está ali no momento Que está próximo de Por exemplo, chutar pro gol Você pode com a ult Parar, né? Travar esse mecanismo E acredito que Isso seja o lado bom dele, né? Além de, por exemplo No pique gemas Você consegue Fugir com muita facilidade Então você Se você está carregando a gemas Está vendo que o time inimigo Está pressionando Você pode simplesmente fugir Utilizando a ult No roubo Ele pode ultrapassar a água, né? Então ele pode passar Por cima da água É muito interessante também Utilizar no roubo A ult Porque ela dá dano também No cofre Mas as desvantagens são Ele sai destruindo tudo, né? Como ele sai destruindo tudo E o Bu Depende de muitos bloqueios Depende de grama Não é interessante Que você destrua Exatamente onde você precisa Estar ali Protegido É claro que você Destruir ali A parede Do inimigo No futebol Vai te dar vantagem Mas, por exemplo Você sair Destruindo tudo Que vai te ajudar A te proteger E a te camuflar Não é muita vantagem Outra coisa, né? O Bu Ele é muito usado Ali no No combate, né? E quando você Está no finalzinho Do combate Quando já tem Muito gás verde Não tem como você usar Então é uma ult Que no final do combate Não te ajuda Em muita coisa Porque se você usar Você acaba dentro Da área verde E aí o que acontece, né? Você perde muita vida Ou você pode acabar Até morrendo Então é uma ult Útil Mas tem ali Alguns momentos Que ela se torna No calcanhar De Aquiles Do Bu Além de, por exemplo Quando você Ulta, né? E corre em direção Do Machele Ela te dá uma ult E você pode acabar Morrendo também O Bu É um cara Que funciona muito bem Sozinho Então por isso Eu acho que ele é Muito bom Em combate Ele funciona muito bem No roubo No pique gemas Como eu já disse Ele consegue ali Utilizar Carregar as gemas E fugir Nas horas que precisa Ele funciona muito bem Sozinho O cara muito Bem solitariamente, né? Você pode Quando você não Tá jogando Com amigos Você pode pegar O Bu E mesmo assim No 3v3 Você vai conseguir Ali um certo Destaque com ele Porque ele Funciona muito bem Por ele mesmo Até mesmo depois Que ele ganha Um acessório Esse acessório Que aumenta A vida dele Ele recupera A vida dele Então ele não Precisa nem De um healer Já que você Tem 3 oportunidades De usar Ele não Precisa nem De um healer Ele consegue Ali se Auto Curar, né? Nós temos ali Também Dois poderes Estrela dele Que são bem Fortes, né? O primeiro É o furioso Quando o Bu A saúde do Bu Fica abaixo de 40% Sua velocidade De recargamento Duplica Particularmente É esse que eu tenho Usado, né? Para Principalmente Para o combate Então acho Muito interessante Tem também O marrento Que quando a vida Dele está abaixo De 40% Ou seja Mesmo a situação Do poder de estrela Anterior Ele diminui Ali 30% De dano Esse acho Que é mais aplicável Quando você está Por exemplo No caça estrelas Então é bem útil Para o caça Estrelas Nós temos aqui Dois momentos Do Bu O primeiro No nível 1 Ele já vem com Bastante vida São 4.900 de vida Com 400 de dano Por ataques Sendo ali O ataque dele Várias balas Então são 5 balas Por ataque Cada uma tirando 400 Isso no primeiro nível No último nível Nós temos 6.860 Ou seja Praticamente 2.000 a mais Do que no primeiro nível Isso divida E você tem um dano De 560 por bala Ainda continua Sendo 5 balas No último nível Ou seja O ataque dele Aumenta de 400 Para 560 Quando você está No último nível O alcance dele É muito curto É um alcance De 5 Mas já é O suficiente Para você esmargar Os inimigos Que estão mais próximos Tome muito cuidado Com o Rosa E com o Primo Ele tem muita vantagem Quando ele está Com um pouquinho Acima de vida Ele já consegue destruir Mas você tem Que garantir isso Que você tem Um pouquinho De vida a mais Do que Esse X2 E principalmente A Rosa Não tenha A ult Carregada Uma coisa Muito interessante Do Buu É que Ele recebeu Uma skin De graça Então ficou Bem bacana Essa skin dele Eu particularmente Gostei muito Mas É isso O Buu Funciona muito bem Sozinho Os modos Que ele mais Se encaixa Com certeza O combate Nós temos ali O roubo Que ele tem Um grande destaque E o caça estrela Quando você tem Muito lugar Para se proteger Quando você tem Muito matinho Para conseguir se proteger Ele também vai bem No caça estrela Agora a nossa Jack A Jack Ela tem uma vantagem Que você não precisa Mirar Para poder atirar Já que o dano Dela é em área Então você não precisa Mirar Ela ataca Ali Na área Da circunferência Dela 360 graus De onde Ela está O alcance dela É bem baixinho Menor Do que o do Bo Nós estamos Falando de 3.3 De alcance Mas o dano É bem grande Nós temos ali 5.200 De vida No inicial Como vocês podem Reparar É mais Do que o Bo São 4.900 Do Bo Contra 5.200 Da Jack O ataque De 1.200 E no final Nós temos 7.280 De vida E 1.680 De ataque Em termos de vida Ela tem mais vida Do que o Bo E é claro Ela precisa De mais vida Do que o Bo Porque ela tem Ali um ataque Com alcance Menor Então Quanto menor O alcance Maior Tem que ser A vida Do Brawler Para ele não ter Uma desvantagem Total E com a Jack Você tem que Exatamente Correr atrás Do inimigo Você não pode Ficar ali Titubeando não Vai para cima Com tudo Porque essa é a vantagem Dela Estar próximo Dos inimigos Uma vantagem Também É que o inimigo Ele pode Estar atrás De covers Se por exemplo Tem um murinho Você está Entre o murinho E o inimigo Se você utilizar A ult Estiver A ult Não Desculpa O ataque Dela E o ataque Estiver Dentro do raio Dentro do raio Dele O Brawler O inimigo Estiver lá dentro Você consegue Acertar Então independente De muro Você consegue Já que Nós estamos falando De um abalo Sísmico Então é claro Que Esse abalo Ele tem que ser Sentido Mesmo Através Das paredes Uma grande Desvantagem Que eu acho Da Jack É que A ult Dela Não tira Vida Então é uma Grande desvantagem Seria ideal Se ele tirasse Um pouquinho De vida Ali Por exemplo Como é o Da Tara Então isso faz Com que A Jack Seja uma Excelente Controladora Diária Mas que Você precise Ali de Amigos Para estar Junto com Ela Então você Usa a ult Quando por exemplo Um Brock Também está Com a ult Dele Isso é um dano Muito grande Ou por exemplo Quando a Shelly Está com a ult Dela Isso você consegue Fazer um combo De ult Muito bom Então Significa que A Jack Ela claro Funciona bem Sozinha Mas ela tem Desvantagem Por O ataque Dela Ser mais Próximo Então Acredito Que a melhor Utilização Dela Seja justamente No 3v3 E aí Que você Combinado Com as Ults Dos seus inimigos Combinando Velocidade Com os seus Inimigos Com os seus Aliados Você consegue Ter uma Vantagem Maior Imagina Uma Jack Impulsionada Pela A ult Da Max É uma Jack Quase que Imbatível Nós temos ali Dois Poder de estrelas Para ela Também Como de todos Os outros Um delas Ação E erosão Que ela retribui 15% de dano Quando o inimigo Te ataca Um counter E o outro Que é o capacete Que reduz em 15% O dano inimigo Acredito que esse Do capacete Seja mais Interessante O acessório dela Incrementa Velocidade O que é muito Bom para a Jack Porque o incremento De velocidade Faz com que ela Seja ainda mais Ofensiva Em resumo A Jack É extremamente Ofensiva Onde que você Vai usá-la mais Justamente No caça estrela Quando você tem Muita moita No pique gemas Quando você também Tem muita moita Qualquer Modo que tenha Muita moita A Jack Vai muito bem No combate Acredito que ela Seja melhor No combate em dupla Do que No combate solo Tá ok Então é isso galera Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau